Eu aconselho um jungle pra mim sair do bronze. Tá com a Diana. E lá vamos nós! Meu Deus, o cara troll. Mata o cara, velho! Nossa! O cara tá ali, mano. Mano! Mano! Sei lá, tipo, a caldo do Rakan de ir no bot ali, mano. Sei lá, velho. Puta calbosta, mano. Eu segui e me fudi, velho. Nossa, calma muito merda, velho. Que eu sigo, sei lá porquê, velho. Que eu sigo, velho. Pô. Olha aí, seus otários do caralho. Viva! Pô, pelo menos eu tô vendo em mim. Mano, se eu vier assim, eu ia ficar triste, hein, mano? Pimpe, você acha que eu devo desistir? Pimpe, você acha que eu devo desistir da prova de cálculo pra desistir? Óbvio! Tem dúvida ainda, velho. Tem dúvida ainda, velho, né? Tô, 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 tô. E aí E aí E aí O Pena Torre Perdi minha boa de side Oh, não Ah, não, Deus! Ah, não, Deus! Dezinha e rei delas. Vocês conhecem o Dezinha e rei delas, chat? Rorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Pode me levar. Mano, o Caim tá 3 níveis na minha frente, tem 140 de farm. Eu tô maluco. É o Fugas? Deixa eu deixar rolar. Boa, seu merda. O cara só tá nada mais, nada menos do que 2 níveis na minha frente. Isso é bad call. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.